Olá, e aí, como você tem passado? Hoje já é 22 de agosto, faltando poucos dias para o término desse mês, estamos nos encaminhando para o final do ano. Como estão os seus propósitos? Aqueles que você fez lá no início do ano, principalmente os espirituais. Tenho certeza que você traçou algumas metas, alguns planos, os quais você deseja alcançar durante este ano, está conseguindo executar? Peça a Deus forças, peça a Ele a direção, o Espírito Santo e você vai chegar vitorioso ao final do ano. Eu sou Wagner Zil, hoje é dia 22 de agosto, a meditação tem como título Ajuda na Fraqueza, verso bíblico Romanos 8, 26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Enquanto estamos neste mundo, apesar de sermos filhos de Deus, nossa natureza pecaminosa ainda faz investidas. Ainda enfrentamos a tentação e o tentador, temos momentos de fraqueza, porém, em meio a tudo isso, não estamos sós. Há alguém conosco que pode e quer ajudar. Podemos clamar pela ajuda do Todo-Poderoso, Espírito de Deus. Uma de nossas fraquezas é que não sabemos orar como convém. Às vezes pedimos coisas que nós supomos seriam para nosso bem, contudo o Espírito de Deus nos conhece com perfeição e sabe de tudo o que está envolvido. Ele sabe que algumas coisas seriam prejudiciais para nós e intercede por nós, de modo que recebamos não o que desejamos e pedimos, mas o que é melhor. Assim, unindo nossa ignorância e fraqueza à sua sabedoria e força, seremos vitoriosos. Há muito tempo, li a respeito de uma jovem missionária que se preparava para voltar ao país de origem, que enquanto é o pastor Emílson. Ela havia cumprido um período de trabalho no campo missionário. Seus colegas já haviam retornado e ela aguardava a vinda da nova equipe para também partir. Naqueles dias ela começou a sentir fortes dores no abdômen. Além disso, o estoque de alimentos havia diminuído e restava apenas um barril com farinha de aveia. O cheque de pagamento também não chegava. Ela orou pedindo a ajuda de Deus. Precisava do pagamento para comprar alimento e cuidar de sua saúde, mas suas orações pareciam não ser respondidas. Depois de quase um mês, as dores haviam desaparecido. Então chegaram os novos missionários que iriam substituí-la. Também veio o pagamento tão aguardado. Agora ela podia viajar retornando para casa. Em sua terra natal, procurou um médico para fazer um check-up. Contou-lhe sobre suas dores. Foram feitos os exames. Quando saiu o resultado, o médico lhe disse que ela estava curada. Não tinha qualquer enfermidade. De acordo com o especialista, ela havia se recuperado de um caso grave de colite. Então ela ficou sabendo que a medicação natural para tratar de colite era uma dieta de um mês à base de aveia. Justamente o que por necessidade ela havia feito. O texto para a reflexão de hoje nos traz a promessa de que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ele sempre sabe o que faz, sempre age para nosso bem. Confie nele, pois ele sempre vela por aqueles que confiam no poder de Deus. Feche seus olhos e vamos orar, se você puder. Ó Senhor Deus, que maravilhoso Senhor, sabermos que o Senhor faz sempre o melhor por nós. Ó Pai querido, nós oramos, pedimos, aqui temos orado e intercedido pelos pedidos de oração dos nossos irmãos e amigos. Pedimos sempre para que o Senhor faça a vontade do Senhor, porque o Senhor conhece o futuro, sabe das nossas necessidades mais profundas. Por isso, nós confiamos em Ti e pedimos que o Senhor faça a Tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigado porque você compartilha as mensagens, né? Para que mais pessoas sejam abençoadas. Obrigado por sua companhia. E amanhã então teremos um novo encontro, né? Até amanhã. Fique com Jesus. Tchau, tchau. E amanhã.